Uma pergunta para os exigentes. A perfeição deve ser perseguida a qualquer preço? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje ao som de Charlie Parker. Eu assisti ao filme With Lash, que conta a história de um jovem baterista que entra em uma conceituada escola de música. Nesta faculdade, ele é chamado para fazer parte de uma banda de jazz de elite, só com os melhores músicos da instituição. E o maestro desta banda é um líder bastante exigente, detalhista, focado e buscador de uma extrema perfeição das músicas que o grupo executa. E em nome dessa perfeição, ele age com autoridade e até mesmo com violência. Bom, na verdade, ele se transforma num tirano e usa até mesmo da violência física em alguns momentos. O jovem baterista entra nesse jogo e sempre é colocado à prova, sendo comparado a todo momento com outros bateristas, que o maestro traz ali para perto para promover uma competição que, naquele caso, não é nada saudável. Em vários momentos, a câmera mostra as mãos do jovem baterista sangrando em carne viva depois de horas incessantes de ensaio. Em um primeiro momento, esse jogo em que o baterista e o maestro se colocam é bom, de certa maneira, para o estudante. Ele melhora a sua confiança, entra em um grupo de visibilidade, começa a reagir e se posicionar melhor na família e até toma coragem para convidar uma moça para sair, uma garota bonita que ele sempre paquerava de longe. Porém, com o tempo, o maestro passa a jogar mais pesado, destruindo a autoestima do garoto. E aí a gente vê um lado perverso da liderança, que no meio empresarial algumas pessoas chamam, de uma maneira bastante leviana, de liderança focada em resultados. E eu coloco muitas, muitas, muitas aspas nesta expressão. Claramente, o maestro quer encontrar o novo Charlie Parker. É o que ele revela em um diálogo, assim mais ao final do filme. Charlie Parker, como alguns sabem, foi o grande nome do jazz. Revolucionou o estilo e, até hoje, uma referência no assunto. Mas morreu com apenas 35 anos de idade. Vítima de um combo de pneumonia, úlcera, cirrose e infarto. Bom, eu fiquei aqui pensando que, enquanto esse maestro passa a vida buscando uma nova virtuose do jazz, quantos outros bons profissionais largaram o trabalho ou prejudicaram as suas vidas profissionais e pessoais por conta desta liderança nociva. Uma liderança focada em resultados que não entenda as pessoas como o principal resultado é muito perigosa. É disso que trata o filme. Assistam e vejam por qual motivo que este professor e maestro foi demitido da faculdade de música. Não vou contar aqui para não dar um grande spoiler. Mas é para pensar muito bem no que esse tipo de busca por alta performance, por perfeição, tem feito nas nossas vidas. Tenho certeza que você conhece uma história bem parecida na sua empresa. De quando um bom profissional é literalmente esmagado ou descartado depois de anos de pressão, metas altas e outras cobranças insanas. Claro que pressão, na medida certa, faz bem. E para saber qual é a medida saudável, há que se jogar, ou melhor, há que se tocar, para usar a metáfora do filme, junto com o time. Não é o caso do maestro de Whiplash. Eu gosto muito de ouvir jazz e quando tenho a oportunidade, me dá muito prazer ver músicos tocando jazz juntos. Os bons sabem criar, improvisar, brincar com a partitura, respeitar o espaço dos músicos que estão à sua volta. Tem muito planejamento, disciplina, ousadia, liberdade, prazer. São vários atributos que podem deixar a nossa vida profissional mais suave. Gosto muito de aprender com os músicos, embora de música eu apenas escute e não execute nada. Quem entra no local onde eu trabalho, muitas vezes, quando o ambiente permite, me pega extremamente concentrado, mas ouvindo um sonzinho bom desse daí, um bom jazz. Eu aprendi a respeitar e admirar o jazz com um escritor, amigo, Antônio Torres, que até tem um livro aqui perto que eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, Um Cão Vivando Pra Lua. Ele é imortal, entrou recentemente na Academia Brasileira de Letras. Autor aqui, além do Um Cão Vivando Pra Lua, que é um belo livro, de livros como Cachorro e o Lobo, Meu Querido Canibal, Essa Terra, livros fantásticos. E o Antônio colocava que o exercício do jazz, colocava na oficina que eu pude fazer com ele há alguns anos, que o jazz tem muito a ver com criação, com o que o escritor deve ter na sua mente, que ele tem uma história pra contar, mas pra contar essa história, muitas coisas podem acontecer no caminho e tem que improvisar, tem que lidar com outros aspectos da vida criativa e da própria rotina. E essa atividade do escritor, que se deleita, improvisa ao som do jazz e usando da teoria do jazz, tem muito a ver com o que eu acredito da vida profissional. O Whiplash é um filme muito interessante, que mostra esse exemplo de liderança nociva por parte do maestro, mas também mostra muito do que os músicos de jazz executam, criam e o que a gente pode aprender ouvindo e entendendo um pouco da arte do jazz.